É que, segundo você, perdeu o freio, né, rapaz? Quase levou o nosso amigo, né, rapaz? Sim, porque o cidadão acabou tendo a sorte de não ser atropelado por um caminhão e perder a vida ali, porque foi... Que foi por pouco, tanto que a bicicleta do cidadão foi, então, atingida por esse caminhão que... Pessoal, acho que é melhor refazer o contato com o Mesquita, que o áudio está picotado, pessoal. Vamos refazer esse contato aí, por favor, pessoal. É, a gente faz o seguinte, vamos para o intervalo, enquanto a gente organiza isso aí, e já já a gente volta e já vai fazer esse comentário aí com o Mesquita e mostrar essas informações, tá bom? E o povo, né, Lili? O povo, né? E o povo, já já a gente coloca o povo.